Problemas de malformação, problemas congênitos, problemas que você não fez nada pra provocar aquilo. Podem ser, pra mim é essa a mensagem de Jesus, é essa a mensagem pra sua filha, pra mim, pra todas as pessoas que nascem e se acham que estão em uma situação que nasceram em desvantagem. Cada vez que se fecha uma janela, uma janela, se abre uma porta. Deus abençoa todo mundo. Se você existir, você já foi abençoado. O problema é que a maioria das pessoas não querem aceitar a bênção. Há quantas pessoas você acha que o pai e eu confiamos isso? Não muitas. Aceite. Aceite agora que o seu problema, o seu problema de saúde, o seu problema financeiro, o seu problema psicológico, ele aconteceu porque tinha que acontecer. Não cai uma folha de uma árvore sem autorização, a ciência de Deus. Tudo que acontece é porque tinha que acontecer. Se você aceitar isso, você não fica mais nervoso, você não fica mais ansioso. Aceite. Era a sua missão. Será que se eu tivesse saúde plena, se tudo que eu tivesse feito na vida desse certo, eu ia achar que eu ia precisar de Jesus? Eu ia achar que não tem problema nenhum morrer? Que tem coisas muito pior que morrer? Sem dor eu não ia aprender isso, né? Amém. Amém.